Auto sabotagem, você pode ser o seu pior inimigo. Será? Se você gosta desses assuntos, acompanhe o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você é novo no meu canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescindia, sou escritora, palestrante, estou aqui num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo pra compartilhar o que estava acontecendo aqui no meu desenvolvimento pessoal. E eu não estou sozinha nesse desafio, estou com mais três pessoas, que é o Willian Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal De Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link pra que você conheça essas pessoas e seus canais também. Hoje eu resolvi falar um tema que foi sugerido nos comentários. O nome da pessoa que sugeriu foi Andréa Moscardi e ela falou, Pris, fala um pouco sobre auto-sabotagem. Como que acontece? Como que a gente resolve isso? E aí pesquisando sobre auto-sabotagem, eu percebi que isso é uma atitude muito comum. Existe muito frequentemente nas pessoas. E o pior é que tem pessoas que nem sabem o que é auto-sabotagem e muito menos como resolvê-la. Então essa palavra aí, enorme, auto-sabotagem, significa que você mesmo se boicota, coloca um empecilho nos seus resultados. E assim vai sabotando as coisas que estão dando certo na sua vida. Você simplesmente coloca lá um empecilho e as coisas começam a dar errado. Você deve conhecer alguma pessoa que vive falando que precisa de um emprego novo, mas todas as vezes que ela consegue um emprego, ela fica doente logo no início, logo nos primeiros dias de trabalho. E aí ela perde aquela oportunidade. Então, realmente isso é muito comum. E às vezes não é tão aparente, algo tão grande. Às vezes de uma maneira um pouco mais sutil. Então, uma pessoa auto-sabotadora, ela desiste muito facilmente das coisas. E ela tem sempre uma desculpa pronta para justificar por que ela desistiu. Ah, eu estava sem tempo. Ah, meu marido não me apoia. Ah, os meus filhos me atrapalharam. Então, ela tem sempre uma desculpa pronta. Mas será que isso é porque a pessoa é ignorante? Porque a pessoa é preguiçosa? Por que será que isso acontece? Então, pesquisando, eu percebi que isso não acontece só com as pessoas ignorantes, não. Pelo contrário. São pessoas inteligentes, são pessoas íntegras, são pessoas muitas vezes estudadas. Mas ela, inconsciente ou conscientemente, ela tende a ter atitudes que fazem com que ela permaneça na infância. É como se ela rejeitasse mesmo o crescimento. Então, na psicologia, na psicanálise, isso é chamado de síndrome do Peter Pan. Então, aquela pessoa que realmente, ela resiste em crescer. Porque ela sabe que se ela assumir a responsabilidade, ela vai ter muitos problemas, ela vai ter que ter muito esforço. Ela vai ter que realmente persistir. Isso para ela é muito doloroso. Mas por que a pessoa tende a permanecer na infância? Geralmente, essas pessoas foram super protegidas na infância. Mas eu percebi também, pesquisando um pouco mais, que às vezes ela nem foi super protegida. Pelo contrário, ela teve um grande sofrimento. Mas a atitude que ela teve na infância foi de se autoproteger no cérebro dela. Ela tornou um escudo. E assim, ela impedia o sofrimento com aquele escudo. Então, não permitia que as pessoas chegassem perto dela. E não permitia assumir a responsabilidade. Porque assim, no cérebro dela, ela teria muita dor. E aí, como que nós podemos resolver isso? Então, algumas características das pessoas autossubertadoras, são pessoas que desistem muito facilmente das coisas. São pessoas que realmente as coisas estão dando certo e começam a dar errado. Fica doente muito frequentemente. Tem muitas dores de cabeça. Tem muitos compromissos que acabam aparecendo assim do nada. Todas as vezes que é para ela crescer. Que é para ela abrir uma empresa. Que é para ela ter uma oportunidade de emprego, de trabalho. Ou uma oportunidade de relacionamento. Simplesmente acontece algo que corta ali. Que ela tenha esse... Que ela consiga chegar nesse objetivo. E ainda tem algo que todos nós temos no nosso cérebro. Um mecanismo de economia de energia. Então, todos nós tendemos a economizar energia. E todas as coisas novas que a gente se empenha em fazer, vai desempenhar, vai requer da gente que a gente tenha uma grande energia, né? Deposite uma grande energia nisso. Então, algo que fica muito bem claro aí, ilustrativo, é quando a gente começa a aprender a dirigir. Imagine, quando aprende a dirigir, ele tem que prestar atenção nos espelhos, no volante, na seta, no cinto, no banco, no espelho também da frente, né? Então, é muitas coisas para lembrar. E isso demanda uma grande energia. Então, na maioria das vezes, quando a gente está aprendendo a dirigir ou qualquer algo novo, a gente fica muito cansado. Porque tem que realmente despender essa energia. Porém, a única forma de a gente resolver isso, é primeiro ter consciência de que a gente, sim, se auto-sabota, né? O autoconhecimento é muito importante. Eu vivo falando aqui sobre o poder do autoconhecimento. Se conhecer, saber o que realmente é importante para você, o que realmente faz sentido. Ter bem claro os seus valores. E aí é muito mais fácil, realmente, você colocar, se comprometer com algo novo e depositar energia para aquilo. E, inclusive, na Bíblia tem um livro, então, em Provérbios, capítulo 12, versículo 11, diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Ou seja, ama a sabedoria. Ou seja, para a gente adquirir conhecimento, seja o nosso autoconhecimento, seja o conhecimento das habilidades que a gente vai ter que desenvolver, das coisas que são necessárias para atingir aquele objetivo, requer muita disciplina, requer muito esforço. Mas esforço não necessariamente significa sofrimento. Significa um empenho mesmo, uma persistência naquilo que você quer atingir. E mais do que isso, falo muito do autoconhecimento, a importância de a gente saber exatamente por que a gente tem esse bloqueio, por que a gente se auto-sabota. Então, outro dia eu ouvi um vídeo falando da lei do reflexo. A lei do reflexo significa que tudo que está dentro dos nossos pensamentos, eles se refletem por fora. Então, se algumas das pessoas estão te tratando mal, é porque você está se tratando mal. Então, se você se auto-sabota, provavelmente é porque aí no seu inconsciente tem uma crença, tem algo dizendo que você não merece aquilo, que você não é boa o suficiente. E aí qual a importância também de aumentar a autoestima. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a resolver o problema da auto-sabotagem, a persistência e colocar muita energia naquilo que você realmente quer atingir. Então, eu espero aí ter te ajudado nessa minha reflexão sobre auto-sabotagem. Se você acha que ficou confuso, se você acha que eu falei pouco sobre isso e quer que eu continue esse assunto, deixa aí nos comentários que eu faço outro vídeo para me aprofundar um pouco mais. Te convido a me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. Lá você pode deixar um direct, caso você não queira deixar um comentário aqui com sugestão de vídeo, você pode me deixar um direct e te convido a conhecer o meu livro na Amazon. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. Então, diferente de alguns livros de 200, 300 páginas, esse livro é muito objetivo e tem passos muito simples que você pode aplicar hoje mesmo para ter mais amigos e assim também ser naturalmente um líder. Vou deixar abaixo desse vídeo o link do livro para que você possa conhecer também. Então, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.